Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. O desenvolvimento do setor de telecomunicações do Brasil é o novo alvo de editoras, revistas e jornais. Casas e prédios inteligentes garantem mais segurança e conforto para os moradores. O crescimento da telefonia fixa e celular esquenta a competição entre empresas que fabricam torres de telecomunicações e novas soluções para o combate a fraudes em telefones fixos e celulares. O Telebrasil TV está começando agora. Editoras, revistas e jornais investem em um novo filão. O desenvolvimento do setor de telecomunicações, de tecnologia da informação e a nova economia estão mudando radicalmente o foco do mercado editorial brasileiro. O mundo não é mais o mesmo desde que surgiu a internet e isso também vale para o mercado editorial. A chamada nova economia está criando novos hábitos de leitura. Dos 100 milhões de livros vendidos por ano no Brasil, cerca de 5 milhões são publicações técnicas e científicas. A esmagadora maioria é sobre a internet. E tem muita gente tentando tirar uma casquinha desse filão que parece inesgotável. Afinal, internet ainda é um luxo para menos de 10 milhões num país com mais de 160 milhões de habitantes. A editora Campos, uma das duas maiores do Brasil em publicações sobre a nova economia, lança 12 títulos por mês e vende quase 500 mil livros por ano. Quais são os elementos mais atraentes desse mercado de tecnologia? Sem dúvida, o número um é tudo que está ligado à internet, especialmente no que se refere ao uso da internet, que não tem grandes segredos, mas que para um uso mais especializado requer uma bibliografia de apoio. E, especificamente, a área de programação de tecnologias, a área de tecnologias web, tudo que se refere à linguagem de programação para a internet, HTML, XML. Um dos destaques do ano é o livro Como Vender Seu Peixe na Internet, de Tom Venetianer, que já vendeu 10 mil exemplares. E para quem quer começar a entender um pouco mais especificamente sobre telecomunicações, este lançamento, que se auto-intitula o Guia Essencial sobre o Assunto, é uma excelente indicação. Best-seller nos Estados Unidos, a segunda edição chega ao Brasil atualizada e com linguagem acessível para os leigos em telecomunicações. A Telefônica anunciou o fechamento de sua subsidiária em Miami. O presidente da operadora, César Alierta, tomou a decisão de acabar com os planos do ex-presidente Juan Villalonga, que queria transformar Miami numa base para a extensão da Telefônica para os mercados dos Estados Unidos e América Latina. Elevadores que indicam quando estão acima do limite de peso, salas com moderna infraestrutura de telecomunicações e muita segurança e conforto. Esses são apenas alguns dos atrativos das casas e prédios inteligentes que começam a ser construídos no Brasil. Eles não deixam nada a desejar aos mais modernos prédios do mundo. Alguns ganharam até nome futurístico, como esse edifício em São Paulo, chamado de Robocop. Já este, no Centro Empresarial das Nações Unidas, é um dos mais modernos em tecnologia. São 152 mil metros quadrados de área construída e uma estrutura de fios de cobre e fibra ótica que permite a transmissão de dados numa velocidade de até 600 megabytes por segundo. Essa sala é o centro de inteligência onde tudo é controlado por computador, desde elevadores, ar-condicionado até o circuito interno de TV que é monitorado pelas 64 câmeras espalhadas pelo prédio. São 24 elevadores que podem chegar a uma velocidade média de até 6 metros por segundo. Um prédio inteligente tem por objetivo oferecer para os usuários, quer sejam funcionários, quer sejam visitantes, o que há de mais moderno no que se refere à segurança, rapidez na comunicação e controle de acesso. E a tendência de mercado é que nós possamos disponibilizar para os usuários futuros o que há de mais moderno em termos de telecomunicação. Parece casa do futuro, mas ela já está pronta para morar. A IBM desenvolveu uma tecnologia especialmente para facilitar a vida dos moradores de um condomínio residencial a poucos quilômetros de São Paulo. Tudo é interligado por rede de fibra ótica que permite o envio de dados, voz e imagem em alta velocidade. Com o provedor próprio, os moradores terão acesso à internet 24 horas sem precisar utilizar a linha telefônica. Daqui dessa geladeira ou de qualquer outro computador, mesmo fora da casa, todos os aparelhos podem ser controlados. Isso acontece por causa do Home Net Center, que integra todos os equipamentos da casa. É uma casa que é única a nível de Brasil porque ela agrega toda a infraestrutura que uma pessoa precisa ter para que daqui para frente tenha condições de viver com conforto, com segurança e acoplada à tecnologia. Porque essa nova juventude vem apoiada no mercado eletrônico, vem apoiada em tecnologia. E essa casa é uma casa que a qualquer momento sempre estará atualizada. Por meio de uma intranet, moradores poderão controlar e solicitar serviços do condomínio, como reservas de salão de festas, limpeza, personal trainer e até acompanhar imagens em tempo real de qualquer lugar através de câmeras distribuídas em pontos estratégicos. Com o Home Net Center, que é o centro de inteligência da casa, cada um poderá escolher e adaptar a melhor tecnologia para o seu lar. A tecnologia existe para poder fazer com que a vida das pessoas fique mais fácil. Quaisquer que sejam essas pessoas, nas suas missões, nos seus trabalhos, na sua vida. Pode ser o mais alto executivo de um grande banco, até a dona de casa na sua casa. Então a tecnologia existe para poder fazer com que a vida das pessoas fique mais fácil. As operadoras de telefonia móvel estão articulando uma reação às diretrizes do Serviço Móvel Pessoal, o SMP, anunciadas na semana passada pela Agência Nacional de Telecomunicações. As operadoras ameaçam não abrir mão de seus contratos de concessão para aderir ao novo modelo, caso a agência não reveja alguns pontos do projeto. O crescimento da telefonia fixa e celular tem aquecido o mercado de torres de telecomunicações no Brasil. As empresas estão faturando alto e apostando na abertura do mercado em 2002. Um mercado em alta. Vender torres hoje no Brasil é perspectiva de bons negócios. Desde a abertura do setor de telecomunicações, as vendas cresceram pelo menos 100%. Atualmente, são produzidas 3 mil torres por ano no Brasil. E para o ano que vem, estima-se um crescimento de pelo menos 50%. Até 1996, o setor elétrico absorvia a maior parte das encomendas. Agora, a grande demanda vem das telecomunicações. A revolução provocada com a telefonia celular e a competição na telefonia fixa aumentaram muito a disputa entre as 20 empresas que atuam no país. A BrasilSat, que fabrica torres no país há 25 anos, faturou 40 milhões de reais em 1999 e espera um aumento de 25% para este ano. Houve um crescimento forte em função de uma forte demanda reprimida e mais metas da Anatel nos contratos de concessão que obriga realmente a um crescimento forte dessas operadoras de telecomunicações. A Telemar, que atua em 16 estados brasileiros, triplicou as encomendas para este ano em relação a 1999. Ao todo, foram compradas 2 mil torres que custaram 50 milhões de reais. A maioria será instalada no Maranhão e na Bahia. A indústria de telecomunicações, de uma maneira geral, é a indústria que mais cresce no mundo. Então, hoje, o nosso negócio é um negócio no mundo inteiro de um trilhão de dólares anuais e é com crescimento na faixa de 20% a 25% ao ano. Então, a gente acredita que todos os segmentos dessa indústria, comutação, transmissão, torre, têm uma perspectiva de crescimento contínuo por muito tempo ainda. A fraude na telefonia fixa e celular causa prejuízos de bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. Para reverter este quadro, algumas empresas estão investindo pesado na criação de soluções contra as fraudes que representam perda de cerca de 5% da receita das operadoras. Com a evolução da tecnologia, aumenta também o número de fraudes em telecomunicações em todo o mundo. No Brasil, os tipos mais comuns são clonagem, fraude de subscrição, que é quando o cliente fornece dados falsos na assinatura, e ainda a fraude interna, que é cometida por um funcionário da operadora. Já nos Estados Unidos, fontes da indústria revelam que 70% das fraudes são de assinatura e 30% são técnicas. O mercado americano é um mercado onde existe fraude, mas a fraude está um pouco mais controlada. Em função de mecanismos que já foram estabelecidos, de ataques, de sistemáticas, enfim, já de um ambiente um pouco mais trabalhado de fraude. O Brasil é um mercado que a área de celular, a área de telefonia em geral, está num boom crescente muito forte, um boom muito explosivo, num momento muito forte. Então é óbvio que a fraude também acompanha. No setor de telefonia fixa, a fraude ainda é mais comum. A jornalista Regiane Zanata, que mora sozinha com o marido, teve uma surpresa ao receber uma conta com uma ligação para a África do Sul de 107 reais. Abri um canal de reclamação e eles falaram, bom, pode ter erro, linha telefônica, linha cruzada, algum tipo de problema, isso é responsabilidade da telefônica, da local. A Embratel só emite o sinal, só completa a ligação. Foi essa informação que eu recebi. Aí liguei para a telefônica. A telefônica, por sua vez, falou, não, ligações interestaduais e internacionais, a Embratel é responsável. Então ficou esse jogo de empurra nas duas empresas. Só que como eu vou provar que eu não fiz uma ligação para a África do Sul? Então eu paguei essa conta, mas até hoje é um mistério, né? Uma das fraudes mais comuns é a clonagem do telefone celular. Ela geralmente acontece quando o passageiro viaja e precisa fazer o roaming em outro estado ou outro país. O uso de canal analógico é o que permite que a clonagem seja feita. O telefone pode ser digital, mas se ele tiver a capacidade de fazer roaming analógico ou digital, se ele for um dual band, ele pode, quando operando com um modo analógico, permitir mais facilmente que uma clonagem seja feita. Nós e todas as operadoras procuramos proteger o máximo possível o assinante com relação a esse aspecto. Pensando nesse mercado, várias empresas estão se especializando no desenvolvimento de softwares que permitem às operadoras a manterem uma avaliação dos seus usuários com relatórios e gráficos que mostram o comportamento e a tendência das ligações do cliente. As operadoras podem perder até 5% do seu faturamento com fraudes. O assunto é tão importante que especialistas e empresas do mundo inteiro se reuniram essa semana no Rio de Janeiro para discutir soluções para o tema. Durante três dias, operadoras fixas e celulares, representantes da indústrias e consultores discutiram sobre os tipos de fraudes, sistemas de gerenciamento e apresentaram soluções tecnológicas para o assunto. O impacto da internet e a fraude de subscrição foram um dos pontos mais discutidos do Congresso. Segundo o especialista em fraude, David Nusenbaum, a maioria das operadoras possui um departamento específico para o combate a fraudes. Algumas empresas podem chegar a gastar cerca de um milhão de dólares em projetos e softwares anti-fraudes. Com a competição em vários outros países, como aqui no Brasil, as empresas têm que olhar muito mais o problema de fraude. E acho que os fraudistas também estão diversificando e trabalhando em outros países. Então, eu acho que o problema de hoje em dia é muito global em todos os países. E o assunto do comentarista João Carlos Fonseca é o combate à fraude na telefonia fixa e celular. A fraude é um velho fantasma das telecomunicações. Moedas já foram repescadas de telefones públicos e combinações milagrosas permitem que o DDD saia de graça. Isso é o passado. Agora os hackers cibernéticos com o centoque de Robin Hood invadem o sistema de um banco ou até mesmo do Pentágono. No mundo digital e da telefonia celular, controles e ladrões ficaram cada vez mais apurados. Num celular roubado, uma conta alta para a Colômbia significa tráfico de drogas e para o Oriente Médio, contrabando de armas. Prejuízo com fraudes atingem bilhões de dólares e são muito pouco divulgados. O perigo mais virulento é a quadrilha externa ligada a um grupo de dentro. As empresas investem pesado em firewall, análise de base de dados e investigadores para estancar as fraudes. E se sua conta vier alta com chamadas para Madagascar, não grite logo é fraude. Verifique antes se o adolescente da casa não acessou o telessexo. É isso aí. Acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Acompanhe agora com o surgimento de novos produtos e serviços para o setor de telefonia fixa e celular, cresce também o risco de novos tipos de fraude. Para falar sobre esse assunto está aqui em nossos estúdios o gerente da Vésper Alexandre Grisagorides. Ele conversa com a jornalista Sônia Araripe do jornal Estado de São Paulo e com o jornalista João Carlos Fonseca. Ok, Augusto. Vamos então ser objetivos. O que é fraude, Alexandre? Fraude, o tema é claro. Fraude é a aquisição de produto ou serviço sem efetivamente intuito de pagamento. Mas isso aí é uma definição muito teórica. Essa fraude já chegou aqui no Brasil? Olha, com certeza. É uma coisa que vem migrando da Europa, dos Estados Unidos e está chegando no Brasil. Sônia. Alexandre, recentemente uma operadora de longa distância descobriu uma quadrilha até com ligação internacional. Quer dizer, tem quadrilhas internacionais e nacionais, é isso? Sim, nós temos países identificados já pelo mundo inteiro que são concentradores de traficantes de fraude em telecomunicações e eles estão chegando no Brasil. A gente identifica eles aqui no Brasil já. Agora, Sônia, eu tinha até uma curiosidade sobre isso, viu, Alexandre, também. A pessoa frauda é para ganhar dinheiro, mas também para usar o serviço de telecomunicações, por exemplo, para chamar um outro país contra banho de drogas, alguma coisa assim? O tema fraude, exatamente, você tem o oportunismo, você tem aquela pessoa que usa por anonimato e você tem o terceiro que usa para ganhar dinheiro efetivamente com a fraude. Dá de tudo. Dá de tudo. Tem de tudo nesse mercado. Ok. Sônia, fale. Alexandre, então como é que a gente dá para identificar, né? Quer dizer, tem o mal pagador, tem a pessoa que por acaso deixa de pagar e tem o fraudador. Como é que vocês identificam isso em uma companhia? Essa pergunta, Sônia, é excelente. Ou seja, o difícil é você conseguir identificar, separar o que é fraude do mal pagamento. Está efetivamente na intenção, tá? O mal pagador, ele tem um problema de pagamento efetivamente e não consegue pagar pelo serviço. O fraudador, não. Desde o primeiro dia que ele adquire o serviço, ele já não tem o intuito de pagamento. Agora, Alexandre, de boas intenções, né, o inferno está cheio, né? É o que se diz, né? E como é que se pode combater esse negócio de fraude? Como é que dá para fazer alguma coisa? Olha, as operadoras, elas estão se preparando muito bem para o assunto, ou seja, elas têm áreas específicas que tratam o tema fraude, têm ferramentas específicas para detectar e minimizar o impacto da fraude no serviço, no cliente, efetivamente. Agora, eu ouvi dizer que empresa nova, Sônia, que empresa nova... É lá que acontece... É o... É o filão, né? É o filé mignon que o pessoal vem. Quer dizer, o pessoal vem de fora para roubar a empresa nova. Aqui, como é que é isso? O que acontece é que as empresas antigas já conhecem, em teoria, os fraudadores e eles acabam migrando para as operadoras novas. Só que a outra moeda diz o seguinte, as operadoras estão se preparando melhor. Elas estão montando uma estrutura mais forte no combate à fraude. Sônia, eu tenho uma pergunta para uma jornalista. Como é que você fez esse... Descobriu que tinha esse... Essa empresa a longa distância tinha um problema de fraude? Pois é. Porque eles nunca dizem nada. Ninguém diz nada. A gente teve informação da própria polícia, foi um caso que aconteceu aqui no município do Grande Rio, em São Gonçalo, e na mesma hora a gente descobriu e foi à delegacia e eles acabaram confirmando. Quer dizer, na verdade, as empresas também têm grande interesse, né, Fonseca, Alexandre, que isso seja divulgado, porque inibe novas fraudes. Eu queria perguntar isso. Quer dizer, é possível o próprio usuário ele tomar algumas ações, fazer algumas coisas que inibam a fraude? A participação do usuário é fundamental. Ou seja, não basta simplesmente você pegar a sua fatura e por qualquer chamada você ligar para a operadora para contestar. É muito importante você tomar algumas medidas do tipo, para o telefone celular, não empreste o seu telefone celular para terceiros, para desconhecidos, que eles podem fazer mau uso das informações do celular. No caso da telefonia fixa, é muito simples. Você verifica se você está tendo problemas de linhas cruzadas, frequentes. Alexandre, se você perder o celular, o que você deve fazer? A primeira coisa é comunicar imediatamente a operadora. Imediatamente. É imediatamente? Imediatamente, sim, para que se possa bloquear efetivamente, suspender o serviço até que ele seja localizado. É verdade. Em linha fixa, Alexandre, você estava falando, quer dizer, às vezes a conta é um instrumento importante para você detectar. Na verdade, em linha fixa você tem a conta como identificador e você tem também, por exemplo, pegar seu telefone fixo e escutar a linha cruzada frequentemente no seu telefone. Você, tendo um telefone sem fio, procurar deixar ele sempre na base do telefone. algumas medidas básicas e sempre quando tiver dúvida contacte sua operadora. Pergunte, faça, questione. Eu ouvi falar que na Coreia teve uma empresa que quase saiu do mercado e uma nos Estados Unidos, se não me engano, saiu do mercado por causa de fraude. É tão perigoso assim a fraude para o operador? É muito perigoso. Ela pode infectar algo de em torno de 3% a 20% do seu faturamento bruto. Do faturamento? Bruto, com fraude. Agora, o seu Telebrás nunca teve fraude, né? Olha, pelo menos não. Não se publicava, não se tinha notícia disso, porque as operadoras eram todas irmãs, na verdade, você não tinha muito bem o conceito da fraude no Brasil, por isso que é novo. É verdade. E dá para quantificar, Alexandre, quanto é isso no Brasil, qual é o volume que se chega de fraudes no Brasil? No mundo, a gente fala algo em torno de 15 bilhões de dólares. Em telefonia celular, no Brasil, se estima uma perda anual de 200 milhões de dólares. Em telefonia fixa, você não tem essa quantificação exata ainda. O celular, você chega quase que a entender que pode ter algum tipo de fraude, não tem uma ligação física. Mas qual é a fraude, então, no sistema de telefonia fixa? Como é que isso? As redes antigas de telefonia fixa, elas eram muito baseadas em cobre, em fios que conectavam clientes. Então, uma pessoa ia fazer um grampo na linha física. Hoje em dia, isso está mudando, a tecnologia está mudando, a fibra ótica dificulta muito isso. Mas ainda existe um ranço muito grande de redes antigas. Então, a fraude acontece onde? É dentro da empresa na hora de fazer, digamos, o faturamento? Existem dois tipos de fraude. Existe a fraude externa e existe a fraude interna. Existe, nas empresas, existe o problema da fraude interna, a preocupação com a fraude interna, partindo de dentro dos funcionários. O senhor é considerar mais alto, será que é o pessoal de dentro ou o pessoal de fora? Não sei. Vocês têm uma ideia, Alexandre? Olha, hoje em dia, a quantificação é que 70% das fraudes ocorrem externamente. Externamente? Externamente. Ah, é. E se a gente fosse quantificado as fraudes externas, o maior problema é a fraude de subscrição, ou seja, aquela inscrição mesmo. Uso de documentação falso, uso de documentação de terceiros. informações falsas, documentos roubados, isso gera uma fraude de subscrição, ou seja, aquela conta nunca vai ser paga. É como se fosse uma conta fantasma. Exatamente. É uma conta fantasma, né? E o pré-pago e o pós-pago tem alguma diferença? Olha, fala-se que o pré-pago é um produto muito seguro. Realmente existe uma segurança maior do pré-pago em relação ao pós-pago, mas não existe um desbalanceamento tão grande de risco entre os dois. Bom, eu acho que nós tivemos uma excelente entrevista sobre fraude. agradeço a presença de todos aqui. Sônia, parabéns por sua matéria. Obrigada. E vamos esperar que a fraude termine rapidamente. Augusto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho